Nós também estamos pleiteando, inscrever o nosso assentamento para haver esse investimento privado, mas é uma contrapartida fiscal, né, da lei. Então, a gente vai tentando, não necessariamente 10 tentativas, 2, 3 se efetivam. O cidadão comum, ele pode de alguma forma contribuir, se ele tem interesse, se está sensibilizado com a situação dessas pessoas. Tem, tem inclusive um site do Acnur, que entra ali, é como se fosse fazer uma compra. Tu já leva teu cartão de crédito e aí tem as quantidades lá, ou tu informa a quantidade que tu quiser, parcela inclusive a doação, e sai o teu nome e sai o país e tal, e qual o ranking das doações. Então, tu é a centésima, terceira pessoa, neste momento. Então, a campanha deste ano, inclusive, é em um minuto você pode mudar a vida das pessoas. A senhora tem um site? Sim, é o geral do Acnur, www.acnur.org.br. A gente pode depois também informar que qualquer pessoa pode fazer a doação. E em relação à oferta de trabalho, por exemplo, eu vi que em São Paulo teve uma iniciativa, acho que de uma própria empresa, de tentar aproximar empresas que gostariam de contratar pessoas com os refugiados, né? Até para vencer essa questão do preconceito, que o projeto voluntário também apontou lá essa dificuldade das pessoas terem uma visão, às vezes, que o refugiado era um criminoso no seu país de origem, ou algo assim. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem algum espaço para isso também? Tem algum já programa organizado? Não, não tem. Em Rio e São Paulo tem, porque lá a demanda, existe um número muito maior, né? Então, existe até uma ONG, uma entidade. O trabalho dela é isso. É um banco de dados, é um banco de postos de trabalho, que eles fazem, então, reúnem, os empresários vão ali e dizem, ah, eu tenho cinco, dez vagas. E aí eles fazem uma indicação para os refugiados. Aqui nós não temos ainda, e isso é uma das coisas que a gente quer propor no comitê, no Comirat, esse comitê estadual, para que se crie esse espaço do... Nós recebemos muitas ofertas de empresários diretamente. Ah, tem um que manda e-mail ali, que manda e-mail todo mês. Ah, eu tenho dez vagas, tenho isso. Então, as pessoas estão perdendo o medo. Isso graças aos haitianos também, porque muitos empresários daqui foram a Manaus, foram ao Acre para trazer essas pessoas para trabalhar aqui. Então, mas o que aconteceu? As pessoas foram, os empresários foram buscar, trouxeram as pessoas, aí depois o que faz? Porque não é só o trabalho, tem toda a estrutura da orientação sociocultural. Então, a gente quer que esse banco de dados, de informações, de trabalho, que poderá ficar vindo com o Comirat, que tenha uma regularização, que seja legal, um trabalho legal, que tenha uma indicação que as empresas que vão ofertar trabalho também estejam regulamentadas, reguladas, carteira assinada, todos os direitos. Então, esse é o cuidado que a gente tem. Não existe nada ainda, existe um projeto, uma ideia, um desejo que isso aconteça. Nossa senhora, pelo que está contando, já existe interesse na sociedade civil? Sim, existe interesse de empresários e da sociedade civil, tanto que a gente recebe essas ofertas e tentamos aproveitar de alguma forma. É, o objetivo é essa de que os empresários do Rio Grande do Sul foram ao Acre buscar. E talvez, não como crítica, mas como um elemento a ser pensado, é não terem, como tu falaste, a questão de ter conversado com a sociedade, conversado com a associação de bairro, porque não é só a questão do trabalho, é a questão também da inserção social. Aí eu te pergunto, hoje, para os refugiados, é mais difícil a inserção no mundo do trabalho ou na questão social? Na questão social, que é o mundo do trabalho, temos ofertas bem importantes e positivas. E nós temos, no ressentamento, ele é legal também, porque nós conseguimos, quando a gente aluga uma residência numa cidade, a gente vai prospectar naquela volta ali, o posto de saúde, a escola, a assistência, o CRAS, para inseri-los todos na rede. E também pessoas simpatizantes que a gente pode. Então, por exemplo, Estância Velha é uma cidade nova, que já tem duas famílias. Então, nós fizemos um contato com a comunidade ao redor de onde as pessoas moram e que estão nos ajudando, porque a agência fica em Porto Alegre. Nós contamos com apoio de voluntários nessas cidades do reassentamento. Estância Velha, Sapiranga, Guaporé, Passo Fundo, Santa Maria, Sapiranga. Então, tem 15 municípios que nós temos essa, a nossa interlocução com o governo municipal, com a estrutura de serviços públicos e também com a comunidade para criar o mínimo impacto possível. O que a gente não quer? Que a desinformação cause, então, essa discriminação. Então, quanto mais a gente trabalhar a comunidade, as comunidades, melhor vai ser, porque em vez de uma crítica, a gente pode ter um apoio também, né? Karen, há alguma restrição para que as mídias locais, tipo jornal, rádio, deem visibilidade especificamente à pessoa do refugiado e à sua origem? A questão da origem, ela vai depender também da característica da perseguição e do conflito. No caso colombiano, que é uma perseguição muito individualizada, a gente procura não divulgar nomes locais específicos, né? Porque para exatamente não faltar com a proteção. Esse é um programa de proteção. Então, se a gente vai dizer onde as pessoas estão ou detalhar, isso pode causar um problema de segurança para... Então, a gente procura muito na forma geral, né? Ah, tem tantas famílias aqui e tal e tal, mas não entrar em detalhes, protegê-los exatamente isso. E a nossa divulgação, ela é muito dirigida. Então, a gente só vai divulgar quem é quem para um segmento que nos interessa de fato. Então, assim, vamos falar com o empresário, com o pastor da igreja e tal, são muito pontuais, assim. Karen, tu disseste que o auxílio financeiro dura um ano, né? Para os reassentados. E esse acompanhamento, assim, para ver se eles estão inseridos na sociedade, essa assistência social continua depois ou é de uma maneira mais informal? O tempo financeiro, ele é um tempo que não tem como a gente mexer, né? Mas o tempo dá no monitoramento, dá assistência, porque nós acabamos sendo a agência, é um ponto de referência para essas pessoas. É aquela família, o vizinho, não? Então, eles nos chamam mesmo depois de um ano, igual a gente participa da família. Por quê? Porque tem coisas que seguem a vida, programas que nem o Minha Casa Minha Vida. Então, não é no primeiro ano que eles conseguem ser inseridos, é no decorrer dos dois, três, até quatro anos, o período que a gente consegue que eles sejam cadastrados, incluídos nesse tipo de programa de habitação, que é um programa mais criterioso para inserir estrangeiros. Então, o nosso contato é permanente, a gente segue conversando com eles e sabendo, eles nos convidam para quando casa, quando nasce filho, para participar um pouco assim da diferença que acaba sendo. E tem apoio com psicóloga também na área da psicologia? Temos, bom tu ter comentado. Nós temos assim. Antigamente, quando nós tínhamos um programa com menos interferências de câmbio e de outras coisas, era um programa com mais recursos, nós oferecíamos isso, o tratamento, a assistência psicológica dentro do programa. Então, já faz uns três anos que isso não tem problema. Buscamos parcerias na comunidade. Então, hoje nós temos uma parceria com a associação Sigmund Freud, a SIG, que é uma entidade que disponibiliza psicólogos para o acompanhamento desses casos. Então, nós oferecemos o tratamento para os refugiados e isso fica a critério deles. A gente oferta, não faz parte de uma obrigatoriedade do programa. E esse serviço vai ser acionado, não é no primeiro dia, isso faz dois, três meses, porque a questão do trauma pós-traumático, ele vai aparecer lá pelo terceiro, quarto, quinto mês. Aí, quando tudo já está, teoricamente, assentado, tem a casa, tem a criança na escola. Então, aí é que vem a questão do trauma da perseguição. Então, se sente necessitada de um acompanhamento. Então, a gente informa o pessoal da SIG, que vem, então, fazer o acompanhamento. E, muitas vezes, também participa da vida. Quando a primeira conversa com a família, quando chega, a gente já faz uma conversa, apresenta e diz, olha, esses serviços estão disponíveis, que vocês quiserem, e é um trabalho voluntário gratuito. É mais fácil a adaptação das crianças? Ou tem diferença? Muita, muito mais fácil. As famílias que têm crianças, é assim, muito rápido, porque a criança traz para casa, para o lar, a informação. Ela é que ensina o português para o pai e para a mãe. Então, assim, a família que tem criança, ela tem inserção mais rápida, porque tem as festas na escola, tem toda uma dinâmica aqui, já quando são somente adultos, não. Por exemplo, nós temos um exemplo muito bom de Serafina Correia, que tem os leigos escalabrilhantes que trabalharam com a gente lá, que fizeram toda uma inserção com as crianças. Então, tinham quatro, cinco crianças nessas famílias, e através da família, isso foi até uma estratégia local, que os nossos parceiros lá, os leigos escalabrilhanos, adotaram, foi de fazer todo o trabalho com a criança, e depois chamar a família para participar. E os jovens brasileiros e as crianças brasileiras, elas são mais receptivas em conhecer essa nova cultura desses refugiados que chegam do que a população adulta, ou vocês não observam diferença? Não, é bastante receptivo, assim, bastante receptivo. Nós não temos, assim, queixas de discriminação, porque é colombiano, porque é preto, porque é branco, não tem, porque é árabe. Inclusive, nós temos um vídeo que a gente produziu muito interessante, com uma criança árabe em Santa Maria. Então, fizeram uma produção dentro da sala de aula. Então, assim, aquilo que era para ser o difícil, tomar atenção por ser diferente, ele se tornou uma atração. Então, normalmente, o estrangeiro, a criança estrangeira, ela é mais atrativa. Então, aquilo que era, que muitas vezes, em países como o Equador, que é um número muito grande de colombianos, e isso causa um impacto muito grande, e também xenofobia. Então, porque é muito grande o número lá, são 50 mil refugiados colombianos no Equador, que se sabe, fora os deslocados, que chega a mais de 100 mil. Então, aqui não temos isso. Então, causa uma estranheza positiva até. Como é trabalhado os vínculos de quem parte? Digamos assim, o refugiado, ele sai de uma determinada realidade, dependendo da realidade em que ele sai, ele não pode ter mais vínculos a isso? Acontece isso com, por exemplo, o caso colombiano, de novo eu retomo, que é um caso muito, que é a perseguição individualizada. Nós temos pessoas que participam do programa que não pode jamais serem nem voltar, nem telefonar, nem mandar um e-mail, nada. Porque depois, que nem eu digo, depois que inventaram o Google, se acha qualquer um em qualquer lugar do mundo. Então, a gente orienta que não diga nome da cidade, não diga nada, troque o endereço eletrônico, porque sempre há o perigo, né? E essas pessoas sofrem muito o desvínculo, quando não poder falar com a família, não poder visitar. Então, a pior parte é quando morre alguém. Então, eles pedem assim, ah, eu gostaria de voltar para o enterro e tal, e tal. Não pode, por questão legislativa, o refugiado colombiano, que tem a proteção do governo brasileiro, se ele voltar para o país de origem, ele pode perder o status aqui. Então, ele não... Então, o Brasil não dá a permissão de viagem para o seu próprio país de origem. Normalmente, não se dá por uma questão óbvia, né? Então, o governo protege ele contra o próprio governo, e ele, de repente, está voltando. Mas, assim, ele pode viajar para outros países, se quiser. Ele tem a permissão, ele tem que avisar quando vai e quando volta, de onde saiu o recurso, enfim, quem, como que ele vai viajar. Mas, para o país de origem, é complicado. E essa é a pior parte quando alguém da família morre e ele não está lá. Karen, a gente está encerrando frente a frente. Só queria que passasse novamente para quem está nos assistindo, o site, né? Traz mais informações, quiser colaborar. Sim, o site, então, é o do www.acnur.org.br e existe ali o link para doações, né? E também tem um dos jesuítas, né? www.jesuítas.org.br que também tem informações sobre o programa. Ok, Karen Vapechovski, muito obrigado pela participação no Frente a Frente de Hoje, também a participação dos colegas. E o Frente a Frente de Hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e a sua audiência. Nós voltamos na próxima quinta-feira. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.